Suculenta 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 Você pode pôr a mão E alisar que ela gosta Só não pode apertar Senão ela fica nervosa Suculenta 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 É a tenta da Maria Essa tenta que eu estou falando E que todos querem conhecer É de uma vaca manhosa, mimosa Que dá leite pra gente ver Suculenta É a tenta da Maria Suculenta Suculenta É a tenta da Maria 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 É a tenta da Maria